Olá amigos, aqui o Diário do Atirador com mais um vídeo aí pra vocês, meu nome é Thiago Meida, eu sou atleta, instrutor de tiro, especialista em balística forense e balística de combate, e esse vídeo, cara, vai ser rápido, vai ser dois tempos, eu preciso tratar de dois assuntos, vai ser um vídeo agora e um vídeo depois que eu vou gravar tudo junto, sem roteiro, sem medição, sem firula, porque eu vi muita informação bizarra, bizarramente errada sendo passada aí nos últimos dias, inclusive por produtores de conteúdo que, na minha opinião, desculpa, tem pouco compromisso com a qualidade do conteúdo que entrega, pouco compromisso com a própria audiência, tá? Vamos desmistificar algumas coisas, vamos fazer o que a gente puder aqui pra corrigir essas coisas e vamos esclarecer pontos aqui da forma mais técnica que eu puder, beleza? Primeira coisa, a gente sabe que agora com os novos decretos do Lula, você precisa transportar as suas armas com o seu CR, com o CRAF e com a guia, tá? Ah, mas pode ser porque tá mal escrito, leve os três, tá? A guia é um documento agora obrigatório pra você transportar as suas armas, mesmo que desmuniciado, assim como era no passado, sempre foi assim, tá? Durante o governo Bolsonaro a guia virou só o documento do pós-de-trânsito, acabou o pós-de-trânsito, a guia voltou a ser agora um documento obrigatório expressamente ali entre os documentos que você precisa levar ao transportar a sua arma, tá? E você deve levar ela separada da munição, desmuniciada, tá? Então, está vetado o transporte da arma municiada. E aí muita gente tá dizendo, posso levar a munição no carregador da minha pistola? Resposta, pessoal, não, não pode. Ah, mas a lei não pode, eu vou explicar por que que não pode e vou dar explicação técnica, vou dar explicação legal e vou dar explicação prática de por que que não pode. Vamos começar pela prática. A gente sabe que o desarmamento no Brasil só foi instituído por causa da polícia e dos servidores públicos que tem uma enorme quantidade de desarmamentistas dentro de seus quadros, tá? A lei 10.826, ela não é tão restritiva quanto todo o resto que veio depois, tá? Então a nossa situação hoje, ela está aí por causa desta colaboração dos servidores públicos, policiais e militares. Então, se você estiver transportando a sua arma com o carregador municiado, o que que o policial vai entender? Ah, você quer poder ter a possibilidade de utilizar essa arma mais rápido. Então, esteja preso e você será preso, tá? Na prática é isso que vai acontecer. Aí o delegado vai arbitrar fiança, vai te denunciar, o ministério público provavelmente vai aceitar e aí você tá fudido na justiça, vai ter que gastar uma fortuna com o advogado por causa disso. Agora vamos para a explicação técnica, tá? Vamos lá. Existe um sistema chamado MAC, tá? É municiar, alimentar e carregar. Isso aí tá na doutrina do Exército. Na doutrina da Polícia Federal, o sistema é MCA. Municiar, carregar e alimentar. Significa municiar o carregador, alimentar a sua arma e carregar a câmara. Na doutrina da Polícia Federal, o sistema é municiar o carregador, carregar o carregador, alimentar a câmara, tá? Então tem essa diferencinha, mas no final das contas são três passos que você tem que fazer. E Jeff Cooper lá atrás já nos escreveu sobre as condições de uma arma de fogo, de uma pistola, tipicamente uma 1911. Então você tem a condição 4, onde a arma está 100% desmuniciada. Não tem munição no carregador, não tem carregador no alojamento, não tem munição na câmara. Depois você tem a condição 3, condição 3, o carregador está municiado, ok? Carregador está municiado. Condição 3, a arma está aqui vazia, mas o carregador está municiado. Condição 2, o carregador está inserido, mas a câmara está vazia. Condição 1, a câmara está alimentada, não vou fazer aqui. Condição 0, ela está destravada, tá? Porque no momento de 1911 você ainda tem a condição 1, que é a câmara alimentada e a arma travada, tá? Beleza. Explicação legal. Olha lá na portaria 118 do Coloque, tá? Onde ela ainda está válida, ela ainda está valendo. Ela tem a relação de produtos controlados do exército e como que o exército separa aquilo em grupos. E os carregadores estão lá na seção 1.3, classificados como peça de arma de fogo, ok? Então os carregadores não são recipientes próprios adequados para o transporte de munição nos termos do decreto 11.366. O carregador é uma peça de arma de fogo, que quando ele tem munição, a arma está municiada, ok? Aí você pode dizer, ah, mas o carregador nem é mais produto controlado. E calma que neste momento a situação do carregador é praticamente cinzenta, tá? Ela realmente foi tirada, foi removida da situação de produto controlado pelos decretos mais recentes do Bolsonaro. A portaria 118, ela é de 2019, outubro de 2019. Ela ainda está em vigor, mas porém aquele trecho do carregador foi revogado pelo decreto. E nada ainda revogou aquele termo do decreto que deixa isso aqui, embora esteja com a venda suspensa, tá? Então, não resta dúvida, tá? Se você transportar as suas munições no carregador, alegando que isso aqui é um recipiente seguro e adequado para portar munição, você será preso. Você vai ter uma puta de uma dor de cabeça. Então, não arruma. Se você quer fazer, você faz, você é adulto, você sabe as consequências que você vai enfrentar, mas tenha certeza que se você for pego, será preso, ok? O regime mudou. E o CAC, aparentemente, neste novo regime, é a maior ameaça à segurança pública que esse governo pretende enfrentar. A prioridade agora é ferrar a vida do CAC. Então, não arruma para a cabeça, tá? E se você produz conteúdo, cara, tira o vídeo. Quem falou sobre isso, exclui o vídeo. Vai prejudicar as pessoas. Ok? Foi Thiago Almeida. A gente se vê no nosso próximo vídeo. Valeu.